Bico aí pra fazer, um monte de coisa, inclusive eu tentei que entregar isso em encomenda lá no pé do morro agora. Caramba! Ai! Que isso? Eu escutei. Meu Deus! É que o tiro vai por um momento, rolou aqui, rolou aqui. Alentados. Acerta o microfone, por favor. Vai direto do tiro. Tem um negócio de microfone, que que é o microfone? Que que é? Como é que é? Vai acertar o microfone em você, Rodrigo, por favor. Ah, puta que pariu. Tudo bom, gente? Vocês vieram, graças a Deus, né? Que bom, só tem a agradecer, tá? Não, querida, a falta é juízo. Entendeu? É, falta isso. Não é? Exatamente! Falta juízo! Agora, uma coisa que eu não entendo. Por que que essa bicha... Isso não vai ficar assim, não? Eu vou ligar agora pro meu pai. Ah, tá barulho, viado! Desculpa, desculpa, desculpa. Eu tentei dar a volta. Desculpa, 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 desculpa. Eu fico muito emocionada com esse desfile. Eu coloquei o nome de vocês de artista e o único filho que me dá o orgulho, que me tira do desassossego, é o Pabllo, meu filho melhor. O que era o Pabllo? O que que é isso? Tá saindo o teste da novela. Não sei ler mesmo, que isso é foda. Obrigada, Mãe, não sei ler. Ai, meu Deus. Obrigada, Anabote. Graça, fala dos filhos, por favor. Tá. Anabote, quer? Deixa eu passar a letra. Agora. Pode abrir mais o que o Evaldo falou. Já abriu. Trova que eu vou? Um homem com cara de mulher, uma mulher com cara de cão. Olha aqui! Olha a louça. Você não tá aí? Eu vou ter que ir embora. Era pra eu ter vindo antes, né, Márcio? Eu sabia, eu sabia. Eu ia ficar sem coragem. Fica Márcio. A Sarah Jane vai falar. A Sarah Jane vai falar. Tu tá estranha? Tu tá estranha até hoje. Aí é hora de tu sair. Filha da puta. Que não sai na hora certa. Você pode me dar a sua fala? Eu falo que eu só consigo raciocinar ela quando você dá ela. Qual me fala? Caralho. Tá estranha. Ah, tá estranha. Eu dou, eu dou, eu dou. Eu dou. Passa. Vai. Não é só a Sarah que te passa. Isso aí tem que abrir o olho. Eu vou, eu vou, agora eu vou. Agora eu vou. É por isso que eu errei. Atenção. Desculpa. Gra... Que inferno. Que inferno. Vem. Tá justa. A lacra te cai melhor. E fica ali um... Tinha que ver... Acho. Aí chegar lá... Vai. Ah, já é de lá. É pra falar, olha... Tá. Imagina isso. Gente, falando em Pabllo, olha o Pabllo! Não tem... Meu Deus! Meu Deus! Nem tava aparecendo. Pra ver eu fiz isso aqui, né? Gente, olha o Pabllo. Eu tenho que ver melhor. Entendi. Atenção. Grátis. A sua querida tá formada? Ah, vamos voltar aqui. Ai, meu Deus. Atenção. Grátis. Acaba com isso, seus filhos. Acho que já temos conteúdo. Estão procurando uma menina bonita na favela. Porra, já comecei mal. Na primeira página nós... Porra, Marco. Atenção. Gravando. Desculpa. É, Sara, sai pra rua. Tome ritmo de festa. Olha! Eu vou gravar com quem? O Rodrigo não tá aqui não, ô Marco. Eu achei que ele tava escondido. Ai, desculpa. Eu tava pirando ali no... Tava fazendo conteúdo. Eu passei no teste da novela 19. Ai, meu Deus. 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 Peraí, peraí, peraí. Primeiro a mãe desmaia, depois tu passa mal. Primeiro desmaia, aí tem o grito, aí depois tu passa mal e vai lá no Pablo. Atenção. Entra de novo. Por favor. Ficou mesmo. Ficou mesmo. E a Angélica? Ah, morre. Vou lá, Daniel. Porque o cabelo quase... Isso, que isso. Que isso. Michael, você vai lá atrás falar com a Brite e o Pablo vai lá na comida. Acabou de sair. Só o que fazer chorou, né? Maravilhoso. Um truqueiro. É um truqueiro dos infernos. Não sei o que fazer, eu vou chorar. Desculpa. É do nome do Pablo? É o Marco. E ela não é a única. Eu descobri que o Pablo tava... Eu descobri que o Pablo tava fazendo. Ai, que ridícula. Eu tô aqui enrolando achando que o Pablo ia entrar... É, patético. Patético, desculpa. Mãe! Olha eu! Mãe, não precisa ficar assim, desesperada. Tá desesperada. O quê? Não precisa. Ah, palhaçota. Olha aqui. Fala, fala. Eu vou falar pra ela. Ah, pai, eu falo. Porra, mãe, e agora? Ah, tá. Porra, mãe, e agora? Agora? Tá demais, né? Tão comentando já, tá? Ah, tô cagando com os outros. Excessiva. É uma coisa chata. Olha aqui, ó. Ah, tá, lembrei. Nem aí. Tá. Pelo amor de Deus, que ele se perde. Tá bom. Eu não me peido. Não sou eu. Não, nem eu. Ah, ah. Ah, tá. Olha aqui, ó. Eu acho que temos que internar, mãe. Eu vou internar. Interna, pelo amor de Deus. Estamos perdendo a Brice. Ah, tem que entrar mesmo, né? Atenção. Grava. Atenção. Grava. Desculpa. Tô botando o ovo. Caramba, atenção. É uma galinha bandela. Todinha tu não come mesmo, que é muita coisa. Ali nem o Belo come todinha. Não será que você tem. É, caramba, que eu... Batei meu bolo. Não é peraça. Não tem nada aí, Brice. A porra. Paratista lúdica, paratista lúdica. Tá precisando emagrecer? O ferro dele nem tá quente! Tá sim. É o que eu sou. É o que eu sou. Eu não sou também. Júris, sou eu. Graça, desse jeito é fazer mulher sem isso. Ah, tá. Quer que eu dê? De novo? A cara de sofrida. Ai, tô morrendo. Eu fiquei agitado. Tá pouco. Tô muito agitado. É por santo. É o caboclo da cachoeira. É o caboclo da cachoeira. É só um. Eu acho que era. Eu acho que era. É? Vamos. O que era era o hipertensão. Ah, é verdade. Uma tremedeira. Até o negócio de fazer unha combina. Combina. de... Tá precisando? Não é nada. E nem pintou a unha. Sem a saia. Isso é que eu vou gravar. Eu vou, inclusive, te falar uma coisa. Tu tomou o remédio da tua cabeça mais cedo hoje? Claro! Eu queria surpreender a bactéria. Moro? Saí! 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 É, Péu. Você fez maravilhosamente perfeita. Obrigada, Marco. Quando você acabar, você tem que sair, lembra? Eu ia sair agora. Nesse momento? Não parou, me quebrou. Vamos repetir a tua piada pra gente se deleitar. E aí você sai de novo. Ah, que deleite. Maravilhoso. Que deleite. Pode arrumar, né? Que deleite. Que garoto que tu queria comer? É, eu vou comprar um... Um magarrão lá, mim. Um magarrão lá, mim. Não cai, bro. Tem poder, hein, bro? Não sei o que eu faço. Então, tranquilo pra você. Você vai ficar no fraco. Eu não vou me mexer. Ah, você não te lembra. Meu Deus! Meu Deus do céu! Mãe! Tô sofrendo demais! Com razão, coitado. Bem feito. Tô ficando sem voz, gente, pelo amor de Deus. Bem feito, tô falando. Peraí, não podemos continuar. Não pode, gente. Ai, eu segui, hein. Não, você tá certo, né? Que furo, hein, Alê. Que teatro! Pelo amor de Deus. O Belo tá se contorcendo no túmulo, né? Ele morreu! O quê? Eu tava dormindo. Que... Que visão horrorosa, mano. Ela dorme de bolsa na... Segui a roubar meu dinheiro. É, pra fazer, pra sonar, uma sinfonia. Uma... Esqueci o nome disso. A brinde apareceu assim. Foi de vida aqui! Música Música